Eu acho interessante que tudo aquilo que você faz em favor da obra de Deus Tudo aquilo que você faz em favor, porque aqui em Esther Ela estava fazendo cumprir-se o plano perfeito de Deus para a vida dos hebreus Ou israelitas, ou judeus Porque ela sabia que eles eram um povo escolhido por Deus Hoje nós somos através de Jesus Cristo E você precisa entender que você é escolhido de Deus A sua família foi escolhida para morar naquela casa onde você está Naquela rua onde você está, naquele bairro onde você está O problema não é o lugar, o problema somos nós, Romanos 12 Não se conforma, mas se transforma Peraí pastor, como eu vou transformar uma situação que eu não consigo? Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria Não é tempo de você olhar para trás Esther tinha motivos de não querer mais Esther tinha motivo aqui de falar assim Não, peraí Essa luta, essa peleja que nós colocamos no homem, né? Isso aqui não é para mim não O problema é do povo, não Ela entendeu que a família dela precisava do Deus Altíssimo Hoje é culto da família Eu quero declarar para você Que é através de você que Deus está dando providência lá na sua casa Que é através de você que Deus está dando levamento lá Você se livra de Ló? Abraão orou e Deus livrou Ló É a mesma que Deus está aqui Em Hebreus 13, versículo 8 O meu Deus é mesmo ontem, hoje, eternamente Ei, deixa eu falar aqui para você Enquanto você levanta a sua mão Levanta a mão aí Enquanto você dá glória Agora não, glória a Deus aqui Levanta a mão aí não, glória a Deus aqui Deus está trabalhando lá Deus está trabalhando lá para você Quem crê na glória, Deus bem alto Então, ainda toma de palma para eles Deus 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 Obrigado.